Está precisando de uma ajuda para promover seu evento cultural? Então atenção, porque o concurso Meu Evento Tem Acesso, do Instituto Votorantim, está com as inscrições abertas. Em todo o Brasil, apresentações artísticas, fóruns, congressos e até prêmios podem participar. O Meu Evento Tem Acesso apoia projetos de todas as áreas culturais que ofereçam à população o contato com manifestações culturais gratuitas. Entre no blog Acesso e faça sua inscrição online. Participe! Participe!